Olá amigos fascinados pelos homens, bem vindos a mais um vídeo do canal. O relato de hoje foi enviado pela inscrita Renata, contada por sua cunhada Poliana, que mora em São José dos Campos, estado de São Paulo. Segundo ela, quando sua cunhada tinha 9 anos, ela e seu irmão Léo, que tinha 12, foram buscar mato seco, a pedido do pai, para acender a fogueira de São João. Eles moram em um bairro chamado Santa Lúcia, que até hoje tem muita área de pastos e chácaras. Isso aconteceu há cerca de quase 20 anos atrás. Ela não sabe dizer corretamente a data, mas nesse dia era a festa de São João. E o pai deles tinha feito uma fogueira para a molecada assar batata doce e se divertirem ao redor dela. Era por volta das 18 horas, quando seu pai pediu para ele, que eles fossem buscar mato seco para poder acender a fogueira. E perto da casa deles, tinha um mato que o pai deles tinha roçado e estava pronto para ser queimado. Enquanto Poliana segurava o saco, que eles tinham levado para pôr o capim dentro, Léo ia colhendo e colocando. De repente, Poliana olha dentro do mato e percebe algo estranho. A princípio, ela pensou que fosse uma brasa de cigarro. Então alertou o irmão, dizendo Léo, acho que tem alguém fumando dentro do mato. E ele pediu para ela não olhar. De repente, Poliana viu que não era um cigarro. Mas sim, eram dois olhos brilhando, num tom assustador e avermelhado. Aí ela falou para o irmão Olha Léo, tem alguém olhando para a gente. E segundo ela, aquilo abriu a boca rosnando e mostrando os dentes enormes. Apesar da pouca luz, por já estar quase escurecendo, Ela pôde ver um animal se erguendo do chão, como se fosse um homem se levantando. Ela descreve como um animal parecido com um cachorro grande, com pelos negros e longos. Os dois ficaram apavorados e saíram correndo. Mas esse animal correu atrás, fazendo um som estranho, que ela chegou até a imitar. Esse animal cruzou o pasto, correndo atrás deles. Só não conseguiu alcançá-los, porque eles já estavam perto da estrada. E assim que chegou em casa, contou para todo mundo sobre o fato ocorrido. Dizendo que tinham visto um abisomem e que foram perseguidos. Mas ninguém quis acreditar. Começaram a rir deles. E até hoje, eles foram e ainda são os motivos de piada. E desde aquela noite, eles nunca esqueceram o que passou. E passaram a noite inteira juntos, conversando sobre o ocorrido. Bom amigos, esse foi o relato da inscrita Renata. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o seu like e comentem. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. E eu peço desculpa se vocês ouvirem o barulho no vídeo. É que os vizinhos estão arrumando a casa e fica aquele barulho de martelo. Então pessoal, um abraço a todos.